Chegando lá Mostrar aqui, nossa, que tá aqui, né? Tá lavando a louça Tá lavando a louça Eita, já tomou o café Já, já tomei o café Daqui a pouco vai preparar o almoço É, tá na luta aqui Tá na luta aqui, o que entra aí, o capim aí, pra zover aí Essa noite, agulhando o feijão e recarando pra ele Ah, sim É, eu tenho laranjeira aqui, ó Laranjeira Laranjeira enxertada Capim santo Mostrar aqui, temos aí também pé de milho, aí Isso aqui é cravo, ó Bonita aí as flores Ali também tem mais pé de milho Pé de sombrinho Isso aqui é um pé de sombrinho Esse pé de sombrinho aqui, ele Quando chega Chegar lá pro mês de dezembro, ele fica Cheio de flor vermelha Bonito e só Tem uma aqui, nosso quintal, né Ali tem um pé de siriguela Não tem siriguela agora, porque já passou, né Passou a safra da siriguela E nós não tem mais siriguela aqui Vamos lá Ali tem uma laranjeira Tem um pé de mangueira lá Lá embaixo tem um pé de goiaba Nós vamos lá dar uma mostradinha no pé de goiaba Aqui é o pé de goiaba, né Já tirei muita goiaba aí Safra de goiaba foi boa Aí todo ano, quando esse pé de goiaba carrega Ele carrega Fica cheio de goiaba No pé, cai no chão Só que agora Já passou, né A safra também nessa goiaba Aí Não tem goiaba Aí está mostrando Nesse ponto de réu Faço outro vídeo Aí Posta aí Para vocês verem aí As goiaba aí de pé de goiaba Mostrando aí agora O buquê de noiva, né Esse pé de flor aí branco Chama-se buquê de noiva, né Mostrando aí para vocês Ali tem um pé de Marcelora Não tem acelora naquele pé Tem bem pouquinho por dentro, né Ainda vai Colocar a acelora Tem um outro pé de flor Esse aqui ou não Não lembro o nome Tem um outro pé de mangueira ali Aqui é a casa da minha avó Estou mostrando para vocês Lá tem um pé de limão Limão é É bom, né Para remédio Estou mostrando aí para vocês Esse pé de limão Aí tem alguns limões Também É bom para remédio esse limão Porque a gente Você faz aí uma mistura, né De mel Com limão Cerfagripe, né Muito bom você ter isso No quintal de sua casa Limão Tem aqui, ó Tem Um limão bem aqui, ó Coisa do sertão, né Bonito O verde, né Pé de limão Ali nós tinha um pé de mangueira Por aquele giro Mas ele morreu Com a seca Tinha outro pé de laranjeira Lá na frente Também morreu Mas é assim mesmo Sobrou alguns, né Nesse pé de mangueira Aqui também, né Mês de dezembro Tinha manga aqui Já tirei E assim Agora vamos lá para dentro Eu vou mostrar O feijão Que a gente está debulhando Lá Arruma Tá aí o feijão, né Tinha muito, né Já está Baixando aí, né Pegado aí Debulhando na mão Esse feijão aqui Tinha aí para vocês O feijão Concebida Feijão Concebida Tá sendo debulhado Na mão Eu não Tinha vontade Eu não Tinha vontade Já Completou oito Dias Aí Esse daí Eu não quero que vá Por aqui não Será que ainda vai também? Nada Se nós botar pegado aqui Não vai não Se reúne todo mundo aí Esse feijão Logo, logo Só está sendo quase Eu e Chico É Mas chama mais Pai para mim É Às horas que tu puder Vem, né Dá mais É Eu vejo aí O feijão É de gulhado na mão Esse feijão aí Ó Gulhado na mão Aqui tem mais Aqui tem mais no saco Olha aí Saco de feijão Feijão Concebida Misturado com bastião E Chico E Chico está ali Tirando a barba Né Chico Oi Está tirando a barba aí Eita Virou para o lado Pois é Aqui a casa da minha avó Vou mostrar aqui a criação de ovelha Para vocês verem Ela também cria ovelha aqui Olha as ovelhas aí Estão comendo Casca de feijão Muita casca de feijão aí Nós gulhando na mão Olha a ovelha mais ali Ela está lá E é isso aí Aqui a nossa tranquilidade Pela gente no bom passando Vai lá para o canal Do Bruno Barbosa Essas gravações aqui Aqui é a casa da minha avó Lá Mangueira O chá de capim santo É muito bom também Temos capim santo aqui E também tem É É Erova doce Essa aqui é Erova doce Mostrando aí para vocês Obrigado.